Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz Estamos hoje concluindo esse mês de março Todo coberto pelo caminho quaresmal Seja portanto essa conclusão um chamado a atenção E uma redobrada atividade nossa Para que nós possamos viver a alegria da nossa conversão Nos preparando para celebrar a Páscoa Lembro aqui compartilhando com seu coração na alegria De estarmos ao redor da amada mãe Maria São Leomagno, Papa, século V quando diz Quem venera realmente a paixão do Senhor Deve contemplar de tal modo com os olhos do coração Jesus crucificado Que reconheça na carne do Senhor a sua própria carne Trema a criatura perante o suplício do seu Redentor Quebrem-se as pedras dos corações infiéis E saiam para fora vencendo todos os obstáculos Aqueles que estão debaixo da escravidão de seus tumos Apareçam também agora na cidade santa Na igreja de Deus Como sinais da ressurreição futura E realize-se nos corações O que um dia se realizará nos corpos A nenhum pecador é negado a vitória da cruz E não há homem a quem a oração de Cristo não ajude Se ela foi útil para muitos dos que o perseguiam Quanto mais não ajudará os que a ele se convertam Foi eliminada a ignorância da incredulidade de São Leomagno Foi suavizada a aspereza do caminho E o sangue sagrado de Cristo extinguiu o fogo daquela espada Que impediu o acesso ao reino da vida A escuridão da antiga noite cedeu lugar à verdadeira luz E a verdadeira luz é esta palavra que brilha em nós Como agora queremos acolhê-la de coração Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia Evitava andar pela Judéia Porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas Quando seus irmãos já tinham subido Então também ele subiu para a festa Não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é Em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis, mas eu o conheço Porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele Porque ainda não tinha chegado a sua hora Amado irmão, amada irmã Esta passagem revela-nos o desafio humano nosso De vencer resistências De iluminar a nossa mente E de sermos capazes de atingir a manifestação amorosa do amor E da verdade de Deus Por isso Jesus evitava andar pela Galiléia Porque os seus conterrâneos procuravam matá-lo Exatamente em razão de uma grande resistência Porque estavam estreitando a sua religiosidade Em normas, em compreensões Que não lhes dava a possibilidade de captar E de perceber a grandeza do amor de Deus Que ali estava, não distante, mas próximo em Cristo Alguns dos habitantes de Jerusalém revelam isso ao perguntar Não é este a quem procuram matar Quando ele ali estava presente na festa Fala em público, ninguém diz nada Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias E revelam a estreiteza da sua compreensão ao dizer O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é E ali estava ele, o Cristo, o filho de Deus Pai E revelando a nós a sua grandeza e o seu amor Por isso Jesus em alta voz ensinava no templo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou Jesus mostra, portanto, a grandeza do amor de Deus para nós Que nos é dada Não nos deixando a possibilidade de dizer Não me foi oferecido, não me é dado Por isso Cristo de nós se aproxima É preciso vencer as muitas existências Estas como as dos seus conterrâneos que queriam prendê-lo No entanto não tinham coragem de pôr nele a mão Porque a sua hora não tinha chegado Meu irmão, minha irmã, Santo Natanásio por isso comenta Ele que para a nossa salvação entregou à morte seu próprio filho Pelo mesmo motivo nos proporciona Prepararmos-nos para a solenidade da Páscoa Que não tem igual no decurso do ano Esta festa nos sustenta no meio das aflições que encontramos neste mundo Por ela Deus nos concede a alegria da salvação E nos faz amigos uns dos outros Vamos pedir a graça de vivermos estes dias restantes do caminho quaresmal Com muita devoção E buscando a nossa conversão Para celebrarmos com dignidade e alegria Fecundidade a Páscoa do Senhor Senhora da piedade Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã Com alegria e muita confiança Da irmida da Padroeira Do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanha e nos abençoa Do alto da Serra A magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua casa Proteja sua família Fecunde sua vida E o caminho missionário de nossa igreja E nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor